Ai, 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 tá chegando a hora, eita nós, você que sofre, torce desse lado aí, eu tô aqui vibrando do outro lado, a gente ama o futebol. A festa tá bonita, a energia tá lá em cima, venha com a gente na tela da EA Sports. Não perca, ao vivo, na tela da EA Sports. Noite estrelada, vamos nessa pra mais um grande jogo, assim esperamos, ao vivo, na EA Sports. Você já me conhece, Gustavo Vilani, ao meu lado, com o sagrado comentarista, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, torcemos por um jogo com muitas emoções, começa daqui a pouco. Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Que medida de bola, pega bem o goleiro e salva. Boa roubada, retoma no campo de ataque. Usa o corpo como se fosse escudo. Boa bola, bola, boa. Defendeu o goleiro, incrível. Boa bola, bateu, 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 bate cobrou na área isola de lá na batida do pescanteio chega pra cortar vai bem corta o passe boa antecipação eles ficam lá atrás no campo de defesa chamando o adversário trabalhando a bola de pé em pé sem pressa pra tentar desempatar o jogo bate na defesa segue a pressão bela defesa a bola tinha endereço atenção cobrou joga na área joga sério tira dali rouba a bola na moral entrada limpa vai em direção ao gol tá morto o ataque já tem bola recuperada o ataque sobe pressiona veio na dividida é só arremesso sobra campo pelo lado sobra campo pelo lado muitos passos muitos passos trocados eles mantém olha o gol finalização tranquila pro goleiro e o time vai pro ataque não passa da defesa opa é pênalti zero a zero atenção vai bater gol gelado frio ele toca pro fundo do gol no pênalti aí saiu um erro de leitura do goleiro ele decidiu ficar parado no meio achou que o pênalti seria cobrado ali e tava errado eu confirmo placar um a zero recupera dividida precisa arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo final do primeiro tempo com muita vaia a galera não se esquece do árbitro que deu aquele pênalti na cabeça do torcedor foi um gol de bandeja pro adversário só que não adianta jogar isso na arbitragem só vai deixar o próprio time mais nervoso o melhor agora é apoiar dar um gás no time pro segundo tempo apita o árbitro começa o segundo tempo já tem bola rolando e eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí bem no bote corta o passe protege usa bem o corpo olha a fera aí Caioba gostei da primeira etapa não tem como não elogiar né meteu aquele gol no finzinho do primeiro tempo que deixou o time à frente no placar e eles perdem a bola pega o goleiro fecha o gol e desta vez não dá rebote chegamos à marca de 15 minutos ninguém rifa de pé em pé querendo a brecha pro empate chegou pro gol na bola limpo na moral desarme salvador todo mundo lá atrás só esperando a hora certa do contra-ataque entrada duríssima de carrinho será que o árbitro puxa o vermelho subiu o cartão vermelho e agora eu quero ver pra segurar o placar expulsão desnecessária Vilani time tá vencendo mas agora pode dar espaço pra uma reação do adversário tem gente esperando pra entrar sobe a placa vem a alteração bola alçada na área o goleiro vai firme sem sobra a EA Sports ao vivo em forma 30 passados segundo tempo fim de jogo chegando derrota parcial placar apertado até o momento quero te ouvir Caioba durante o jogo todo faltou efetividade lá na frente não conseguiram fazer um golzinho sequer olhando pro relógio eu tenho muitas dúvidas se vão conseguir arrancar esse 1x1 agora 40 minutos da segunda etapa placar apertado ótima enfiada de bola tira do jeito que dá corta a defesa boa leitura do lance recebeu bola cruzada vem a marcação em cima dele que lance olha o empate pega parcialmente o goleiro tem rebote escanteio vem pressão vale o empate no final do jogo atenção vem a alteração bateu no meio no meio da área salve apito final acaba o jogo e a torcida não parece nada satisfeita com o que assistiu dá pra ver a decepção a frustração aqui nas arquibancadas como aquele pênalti Caio é sim acho que a principal reclamação da torcida foi essa acabou sendo decisivo pro resultado final e pelo jeito o pessoal na arquibancada não concordou com a marcação olho no destaque da partida Caiova gostei grande jogo pra ele fez um gol decisivo apareceu mais vezes com chances de finalizar foi muito bem nessa vitória briga